Vem a dor de barriga Aflige o mundo, cão Eu sei que eu tô apertado Mas eu tenho que estudar Eu não tô ninguém Você sou venenão Às vezes vai Soar o ar no céu do meu irmão Liga na boca da mestre Mestre Cara campeão Cara campeão Nada mais Que um centro Lula vai pro céu Comprar Pegos Só que dá muito caro O Brasil se fudeu Hora em sala de vitória Vou ficar mais um pouquinho E agora só Faço mais Nada mais Que isso Puta que carinho Vai se fuder Viado Viado Agora sim Se os problemas acabaram Sim Eu não quero Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.